Irmão, o Sacramento contou uma situação agora aí dos dois policiais, quando o Maré Zero ligou para o telefone do cara, entendeu o criminoso? Ele falou, irmão, o cara tá indo, vai de Uber e a arma tá indo, tá indo tudo. Eu não consegui pensar em outra coisa a não ser na tua situação, Ivan. Que foi mais ou menos nesse cenário aí, né? Lógico que você entrou, o Sacramento ficou encurralado, ficou preso na comunidade uma hora e quanta? Uma hora e quinze. Uma hora e quinze, Ivan ficou também um tempo ali e teve que dialogar, porra, dialogar e me derruba, né? Eu tava indo bem até agora, né? Dialogar, porra, né? Com os caras, saiu vivo com a sua arma ainda. Com a minha arma, desmuniciado, mas saiu com a minha arma. Fala um pouco aí dessa situação e dessa realidade que aconteceu contigo, aconteceu aqui no Rio também, no mesmo local que o Sacramento passou. É, porra, porque assim, muita gente... É que sim, Sacramento. Você sabe, você passou por isso, deve ter diversos elementos, né? Eu vou dizer assim, ninguém é obrigado a acreditar no que a gente fala. É isso aí. Agora, se você não passou, se você não tem coragem, se você não tem a reação que você tem, porque assim, você passou uma hora e pouca lá. Eu não passei esse tempo todo, mas pra mim foi uma eternidade. Eu fico imaginando esses caras uma hora lá, velho. A impressão pra você deve ter sido de vinte e quatro horas. Porque, irmão, quando eu conto assim como foi a situação, como aconteceu, se você olhar, parece uma eternidade você ter que sair do carro. E assim, eu tinha dificuldade porque eu tava sem o movimento do braço, né? O tiro pegou no plexo brachial, você perde o movimento do braço. Então você tem que negociar. Sem condição de reação é foda, porra. Entendeu? Você com o braço, com a mão esquerda ali, a Alana tava lá, eu tinha que preservar a vida dela. Então muita gente fica, ah, o cara saiu vivo, como é que pode? Porra, sair vivo, tô aqui contando, porra. É isso aí, né? Você acha que eu peguei uma arma, atirei do meu próprio ombro pra atingir o plexo brachial, pra perder o movimento do braço, pra perfurar meu próprio pulmão? Porque só falta dizer isso, pô. Entende? E o que incomoda também é aquela coisa que o cara chega assim, ah, por que que o policial entrou lá? Pô, entrei, irmão. Fui atrás do cara. E muita gente não entende, ainda fica naquela, ah, entrou, poderia ter deixado pra lá. Porra, não prestou atenção o relato, porra? Eram três, dois em uma moto e um na outra. Você vai onde tem a possibilidade de você estar, no mínimo, aparelhado ali, a quantidade numérica, porra. Porra, tem um homem numa moto, pilotando, se ele tiver armado, ele vai ter que tirar a mão do acelerador, porque ele não atira com você. Isso aí. Você vai onde tem dois, o carona tá com a arma na mão, você tá fugido, porra. A vantagem é toda dele. Então, assim, entre ficar na via principal e entrar ali, e eu não sabia do risco da comunidade, que se eu soubesse do risco da comunidade, o que é que eu poderia ter feito também? Parava o carro no meio da pista, tocava os aralhos, apertava o botão do foda-se, travava logo o trânsito todo e ficava ali, mandava a Lana sair, correr pro outro lado e ficava. Qual foi a comunidade, Ivan? Planeta dos Macacos. Lá é uma comunidade que é no bairro de São Cristóvão. Pronto, você indo pra Laura de Freitas ali. Você pega na paralela, você vai pra Laura de Freitas, você passa pro São Cristóvão, que tem umas delas lojas de auto-peças ali. Irmão, você pegou a... você indo no sentido aeroporto, você pegou a direita, entrou ali, você já tá ali na comunidade de países e macacos. Só que eu não sabia. E é grande, pô. Eu coloquei no Google... É grande, é grande, é grande. A foto do teu vídeo, na Thumb, nós botamos a foto da favela original. Isso, isso. O pessoal da edição pesquisou e colocou a foto, pô, favelão, pô. Só que é o seguinte, pô. Quando você entra logo, você já está no ponto crítico. Geralmente, você tem que adentrar muito na comunidade pra chegar ao ponto crítico, entendeu? Por exemplo, eu sempre costumo colocar essa situação junto com o boiadeiro. O boiadeiro é lá na suburbana, logo depois de São Bartolomeu. Só que sentido contrário, sentido calçada. O boiadeiro, quando congestiona, eu trabalhava lá. Quando congestionava a área, eu começava a operar por dentro com o pessoal do Petro, porque a gente sabia que o GPS mandava o pessoal pra cortar caminho e os caras começavam a assaltar. E várias oportunidades, nós dizíamos policiais lá, entendeu? Aí a gente avisava, pô, irmão, aqui é perigoso. O GPS mandou o cara e falou, eu gosto da sua situação, pô. O cara não conhece, o cara vai acompanhar o GPS, tá ligado? Então, assim, quem não conhece a comunidade, vai entrar pra cortar caminho e pode ser assaltado, dar de cara com um bonde. E a minha situação foi porque eu fui atrás do cara que tentou me assaltar. Aí você vê os comentários, ah, deixava pra lá, deixava pra lá o cacete, pô. Tem um aqui, tem dois aqui, eu vou onde tem um. Entendeu? Eu não conhecia. Irmão, é muito próximo da via principal, pô. O boiadeiro, pra você entrar, pra você chegar no ponto crítico, você passa praticamente por um quarteirão inteiro pra chegar na parte crítica. O Planeta dos Macacos é na rua de trás. Tem uma companhia, a 49, na via principal. Atrás da companhia tem a Yolanda Pires. E é uma extensão do Planeta dos Macacos. E ali, não sei hoje como tá, mas na época eram duas facções rivais brigando na mesma rua praticamente, brother. Você vai imaginar que é tão próximo, entendeu? Então assim, mas quem tá ali fora, ah, porque quem entrou, a culpa é sua. Irmão, a culpa nunca é da vítima. Pois é. Porra. Básico isso. A culpa nunca é da vítima. Eu tinha que ter o direito de andar pra onde eu quisesse. Sacramento tem que ter o direito de andar pra onde quiser. A menina que foi executada na frente dos pais, os pais dela tinham o direito de deixar a colega da menina em casa, tá ligado? Então assim, as pessoas sempre dificultam e colocam a culpa na vítima. E quando a vítima é policial, aí é, como é que chama o pessoal, é sopa do mel, né? Mel na sopa, né? Pra as críticas, né? Então, é muito difícil a gente sair de uma situação dessa. Mas eu acho também o seguinte, eu dei muita sorte, e aí pode ter sido a mão divina. O líder, como eu volto a dizer o tempo todo, eu tenho que agradecer esse cara a vida toda, porra, porque se ele não tivesse ali, se ele não tivesse feito as contas direitinho, porra, se eu executar esse cara aqui, vai vir, vão sufocar, vai dar problema, porque se tivesse só o Zé Ruela lá que mandou ajoelhar, eu tava hoje executado, né? Se eu tivesse aceitado ajoelhar, como você falou, porra, eu não tinha condição de reação, beleza. Pô, mas não vou me ajoelhar, não. Eu vou morrer? Eu vou morrer de pé, porra. Eu vou cair. Eu vou morrer de pé. Eu vou ajoelhar sabendo que vou morrer. É, as pessoas não fazem conta, irmão, ajoelhando ou não, o risco era o mesmo. Então eu vou ficar de pé. Se eu tiver que negociar a minha vida, eu vou negociar a minha vida de pé. Porque quando você negocia a sua vida ajoelhado, você já pediu pra morrer, porra. 50% você já deu pra ele, a sua dignidade. A sensação dele de poder, que ele já tava, de poder, olhando pra baixo, vendo um ajoelhado. Porra, já foi. Começa a torturar, já foi. Então se tiver que me torturar, vai tirar em mim. É como você falou, se eu tiver oportunidade, eu vou trocar tiro. Se eu não tiver como trocar tiro, eu não vou ajudar. Mas é foda, porque sempre os caras colocam a culpa na vítima. Aí, ah, porque o policial entrou lá. Ah, porque o policial... Inventaram tanta história, irmão. Ivan, o que acontece? É mais fácil criticar, né, do que você ajudar, do que aceitar. O que acontece? Na minha ocorrência, falaram pra mim, não, que... Ninguém é maluco de falar pra mim. Não, não fala, não. A minha frente falou por trás, né? Tem muitas pessoas que falaram que eu fui vender fuzil. Falar que eu fui vender fuzil. Isso polícias, tá? Polícia. E você é polícia que deve estar na sacanagem, que acha que tá todo mundo na sacanagem também. É. Né? Falaram que eu fui dar o bote na boca? Sou maluco. Vou dar um bote na boca sozinho. Né? Aí, em comentários de, né, de... Comentários de internet. Falaram assim, pô, como é que o policial não conhece a favela? Não, eu conhecia e quis entrar lá. Aí você pergunta pra uma pessoa dessa, vem cá, você conhece o Rio de Janeiro todo? Você conhece, Glauber, o Rio de Janeiro todo? Não. Mas você é polícia, irmão, dizer. Isso aí. Você tem que conhecer 1.400 favelas do Rio de Janeiro. Obrigação, isso aí. De conhecer tudinho certinho. Eu tenho que conhecer, pô. Tá entendendo? São as mais absurdas, pô. E eu vou mais longe, aproveitando o gancho que você falou aí. Quando é o de fora falando... Ah, o cara não conhece a realidade, deixa ele falar. Mas quando é irmão? Irmão não, né? Quando deveria ser irmão. O cara que veste o mesmo uniforme, que faz esses comentários. Porra, você não tem coragem de fazer o que eu fiz? Problema seu, porra. Se você ajoelharia, problema seu. Hoje eu estaria enterrado. O que acontece? Tem... 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 A inveja, né? É do ser humano. Sim. Tem gente que tem inveja. Tem gente que tem inveja, pô. Tem gente que queria que você morresse. Tem gente que tem inveja. Tem gente que tem inveja. Tem gente que tem inveja.